Hoje é sexta-feira e se tem uma coisa que combina com esse dia é pizza e cinema. Então, dá uma olhada no VT que vem aí. O dia mais esperado da semana chegou! E junto com ele, veio também a sua chance de levar pra casa uma pizza bitela com refri 2 litros. Vá no site da TV Horizonte, clique no banner do Kaleidoscópio e saiba como participar. Sabe aquele filme que você tá afinzão de assistir? A gente descola um par de ingressos pra você ir e levar quem quiser. Acesse o site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira tem um ganhador. O próximo pode ser você. Isso aí, o ganhador pode ser você. A gente se diverte aqui no Kaleidoscópio, né? Por isso que é bom, além de cinema, de pizza, a gente vai colocar lá no site um concurso cultural pra uma camisa, CD, porta-copo, adesivo. Tudo da banda que tá aqui hoje, a Elefante Cassino. Muito bom. Vamos continuar a falar sobre o Enem? Eu quero que vocês assistam mais uma pergunta. Vamos ver? Quais os assuntos que você estuda e continua confuso? Ah, eu estudo física, mas ainda continuo bem confuso com física. Expectativa pro Enem? E como que você está se preparando psicologicamente? É, eu tenho uma boa expectativa, porém, nessa reta final, eu tô descansando mais. Muito bom. Essa foi a preparação do Ícaro, mas eu quero que vocês assistam a uma pergunta de um aluno pra tirar dúvida com os nossos professores aqui. Hoje tá bacana demais, gente. Sesta-feira, né? Clima. Ah, a gente vai errando mesmo. Bora. Quais os principais impactos ambientais e as principais formas de atenuar esses impactos? Agora sim. Obrigado, Ícaro. Desastres acontecem muito. Nossa, é difícil mensurar, assim, quais são os principais impactos ambientais. É uma coisa que não dá pra responder, assim, simplesmente, né? A espécie humana causa diversos desastres. Eu acho que talvez, se a gente for pensar em principais, acho que é a questão do lixo. Por um fator muito interessante, assim, o animal que produz lixo nesse planeta é o ser humano. Mas nenhum outro organismo produz lixo. Que é uma coisa muito séria e aí formas de mitigar são diversas. Passam pelos três R's, que é reduzir, reutilizar, reciclar. Passam por uma consciência maior ambiental. Então, assim, é difícil mensurar. Mas nessa perspectiva que vocês mesmos trouxeram dos 30 anos do acidente do Césio, a gente pensar, por exemplo, na questão da radiação, é interessante a gente pensar nisso, assim, né? Como é que a gente pode ficar refém dessa questão da radiação? Como é que ela pode ser extremamente danosa? Se ela não for muito bem controlada, se ela não for muito bem trabalhada? Outro assunto que pode estar presente é a relação que a gente faz e que a gente tem com a tecnologia. Afinal, todos nós, imagino aqui, temos um aparelho de telefone e esses aparelhos têm bateria. E tem uma vida que, às vezes, é programada para ele durar um tempo e parar de funcionar. E para onde eles vão, né? As pilhas. Esse também é um assunto, né? Esse descarte no meio ambiente? Com certeza. O aluno, ele tem que entender que isso tudo vai gerar um lixo e ele precisa saber qual o melhor destino para aquele lixo. No caso das pilhas e baterias, inclusive já foi abordado no Enem, qual a melhor medida para poder descartar? Sendo que tem metais pesados, né? Nessas pilhas, nessas baterias. Então, é interessante ele dar uma olhadinha, né? Como o professor falou, é um impacto ambiental. Sem dúvida. Eu quero saber de você que, tão jovem, gente, o Pedro tem 16 anos, está aí treinando pelo segundo ano consecutivo para fazer o Enem o ano que vem. Já sabe a sua profissão? Cedo, hein? Olha, eu já mudei duas vezes, né? Eu comecei querendo engenharia e aeronáutica, já mudei para medicina, só que eu acho que ainda tem um tempo para poder mudar, porque é ao longo do ensino médio que a gente vai tendo acesso aos conteúdos e a gente vai aí identificando o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Mas é difícil escolher. Eu acho que é o que causa uma frustração muito grande. Na maioria dos estudantes que, igual a mim, estão aí na reta final para o Enem, é decidir qual curso vai fazer. E você entrar numa prova, às vezes, sem saber, você acaba perdendo pouca confiança. Mas eu acho que você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tipo, fazer a prova numa boa. Rola uma pressão dos pais também? Na verdade, meus pais me deram total liberdade para eu escolher o que eu quiser fazer. E aí é pesquisando, é conversando com o pessoal da família que está formado na área, amigos, pais de amigos, para poder realmente conhecer. Porque é conhecendo que a gente vai identificar o que agrada a gente, o que seria bom para a gente. E como está a expectativa para a prova do domingo agora? Olha, só de pensar que eu estou treinando, eu fico mais tranquilizado. Porque não tem aquela pressão que eu imagino que muitos estudantes estão passando aí nesse ano. Mas, assim, não deixa de bater um pouco do nervosismo, assim, às vezes, na hora de entrar durante a prova, de pensar, caraca, ano que vem eu vou estar fazendo essa prova. Mas é aquilo que eu falei, a questão da concentração e da descontração antes da prova. Porque você tem que estar realmente com a mente muito boa para fazer. Porque é extenso, é cansativo. E são questões que, se você pega concentrado, você consegue fazer numa boa. Porque, sei lá, na hora do nervosismo, você lê uma questão e, assim, não estiver prestando bastante atenção, aí não funciona. Então, é a questão da concentração, da calma. Calma. Me dê a fórmula. Professora, brincadeira, gente. Tati, você falou sobre a prova estar mais conteudista, né? Isso pode ser um fator de preocupação para o aluno que vai fazer a prova domingo ou não? Para aquele aluno que preparou, não. Porque o aluno que estudou, para ele é melhor que a prova seja conteudista. Por quê? Porque uma prova conteudista, ela favorece aquele aluno que tem uma formação naquela disciplina. Então, se é uma prova só do cotidiano, todos os alunos têm acesso. Agora, quando ela tem o conteúdo ligado àquele cotidiano, o aluno que estudou, ele vai melhor. Com certeza. Se estiver bem preparado. Sim, sem dúvida. E química, com certeza, é uma matéria que tem muito mais conteúdo que as outras. Ano passado, quando eu estava fazendo a prova, se tinha alguma questão de química que eu não sabia o conteúdo, eu não tinha como fazer. É uma matéria que exige bastante mesmo do conteúdo. O aluno, só com o conhecimento do dia a dia, ele não consegue fazer as questões de química do Enem. Então, ele precisa do conteúdo. E você sabe o porquê dessa alteração? Ela foi se tornando mais com conteúdo? É, não tem tantos anos assim que a prova ficou tão conteudista. Antes de 2009, a prova de química do Enem, ela praticamente não tinha química. Era uma prova que, se o aluno soubesse algumas coisinhas do dia a dia, ele conseguia fazer. A gente ficava até se perguntando assim, cadê a química? Mas aí eles foram acrescentando o conteúdo. E deve ter mais ou menos uns cinco anos, assim, que a prova está bem puxada em termos do conhecimento de química. E para as outras matérias? Física também vem passando por essa questão de ser uma prova mais conteudista também. Nos três anos para cá, mais ou menos, a gente tem percebido que algumas questões são realmente específicas. é física. E, antigamente, a gente tinha aquela questão que a gente ficava assim, quem vai explicar isso aqui era o professor de biologia, o de química ou o de física? Às vezes, a gente tinha que ir os três para a sala de aula para poder chegar a uma conclusão para aquela questão, para explicar. Então, física também vem passando por esse mesmo processo de ter algumas questões extremamente específicas. Se você não souber aquele conteúdo específico de física, você não vai conseguir essa questão. A biologia, nesse sentido, ela vem como um alívio. Em algumas questões, o texto de apoio da questão contribui para você ser capaz de encontrar a resposta. Mas a gente também tem notado na prova de biologia questões pontuais que exigem que, além da interpretação do gráfico de uma tabela, o aluno tenha um conhecimento prévio para ele ser capaz de extrair a informação correta do gráfico da tabela. Como eu havia dito lá em um outro momento, eu não gosto de falar que biologia no Enem é fácil, porque desmerece. Ele precisa de ter conceitos. É uma prova que também está avaliando conceitos. Então, ele tem que estar preparado, tem que conhecer biologia, física e química para conseguir fazer uma boa prova. As questões de fisiologia, genética, você acha que... Elas, geralmente, vêm com essa característica. Às vezes, ela vem com alguns termos, chave. E, se o aluno não sabe o que aquele termo chave representa, ele não é capaz de responder a questão. Ano passado, a gente teve algumas questões de fisiologia e de bioquímica que mostravam isso. Às vezes, elas trabalhavam com imunologia, só que usavam uns termos que, normalmente, a gente não trabalha tanto dentro de sala, ou a gente cita dentro de sala. Mas o aluno está tão acostumado com outros termos mais simples e mais fáceis, a biologia tem um estigma de ser um conteúdo que tem sempre muitos nomes, nomes muito elaborados. E aí, toda vez que o aluno tem uma oportunidade de fugir desse nome, ele, geralmente, agarra essa oportunidade. E aí, a prova veio com algumas situações que tinham esses nomes. E o aluno, que se ele não tinha aquela capacidade de memória bacana para lembrar, ele talvez não tivesse sucesso para responder aquela questão. Tá certo. Não, pode falar. Fique à vontade. É porque eu acho muito interessante que tem algumas questões que elas começam com um texto que a gente acha que é de biologia, e, às vezes, na hora de marcar a alternativa, está relacionada à química. Então, acho que é bom você tomar isso cuidado, às vezes, não pular uma questão porque você acha que é de um conteúdo, de uma disciplina que você não se dá bem. Então, é sempre ler a questão por completo para poder ver se dá para fazer ou não. Quero saber isso dos professores daqui a pouco. Muito boa a sua dica. Eles concordam com as disciplinas de cada um. Lê o enunciado, vai direto lá na resolução. Enfim, agora a gente vai ouvir música com Elefante Cassino. Bora! Vamos lá. Return. Can I start over from zero take, making mistakes for a long, long time? It's because every new step I take, new long seizure I make. I might sound like an annoying complainer, like a people who does not care about the things they have. If I choose, yeah, you can take the beat, for sure you'll be looking at me, looking at me, looking at me, looking at me, looking at me. From the beginning of my life. I roll the dice, I'll drown and shine You cannot see until you comprehend Sometimes you just do the bad things right You cannot say You cannot say You do the bad things right Oh, and I know there's a chance to return Made my mistakes and I know that my heart I look back when I see shiver you when I make your return Oh, and I know there's a chance to return Made my mistakes and I know that my heart I look back when I see shiver you when I make your return Remember things from my childhood life I'm always running to the wrong side When you feel you have to understand Sometimes you just do the bad things right